O Senhor é o Senhor, que corra muitas coisas por aqui Sinceramente, talvez por dia eu tenho que ir para mim E me desculpe, Jesus, eu quero encontrar pra ninguém As coisas que eu sou, que tu traz o meu O Senhor é o Senhor, eu lembro que eu tô pra persistir Enquanto me derrubo, eu tô ansioso pra todo o reino Eu lembro que eu tô cansado, que isso acaba o meu E quase que eu me aqui, das doces, eu tô ali Nos sonhos escondidos, ninguém pode escutar Mas só que sabe das feridas que eu carrego De alguns padrões que só posso extinguir E não tem pé nas marcas que eu leve E não tem pé nas marcas que eu carrego E não tem pé nas marcas que eu carrego E não tem pé nas marcas que eu carrego E não tem pé nas marcas que eu carrego E não tem pé nas marcas que eu carrego A CIDADE NO BRASIL tenho nos lá nos Música 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 Música